A seleção de materiais é um processo crítico em qualquer desenvolvimento de produto. Mas além de importante, essa é uma etapa que envolve vários critérios, e sua execução incorreta é uma das principais causas de falhas. Em um universo de 200 mil materiais, espalhados por cerâmicas, metais, polímeros, elastômeros, vidros e compósitos, escolher o material certo é ainda mais difícil devido aos objetivos conflitantes de forma, função, material e processo. Cada questão está ligada às propriedades de um material, destacando-se densidade de massa, módulo de elasticidade à flexão, tenacidade à fratura, resistência à abrasão, estabilidade química à corrosão, etc. Ao considerar um produto, além de focar na legislação, meio ambiente, estética e viabilidade, uma série de etapas são necessárias para relacionar esses atributos à função do produto. Então vamos entender os quatro passos básicos a seguir na hora de escolher o melhor material para o seu produto. O primeiro passo é fazer uma conexão entre a função e o material do componente, entender quais são as propriedades desejadas e procurar candidatos dentro das categorias de materiais existentes. Existem quatro conceitos principais, funções, restrições, objetivos e variáveis livres. Para ajudar, considere as seguintes perguntas. O que os componentes fazem? O que são condições não negociáveis e desejadas, mas negociáveis? O que precisa ser maximizado e ou minimizado? Quais parâmetros são independentes? As restrições irão obrigar limites para as propriedades e os objetivos definem índices de valor. Nessa etapa, os materiais que nunca atendem os requisitos inegociáveis são descartados, eliminando os materiais incapazes. A triagem é abundantemente subordinada da interpretação, pois se as restrições e objetivos forem definidos incorretamente, isso pode de tal maneira conduzir a um excedente de possibilidades que não atendam o produto, que é um descarte de opções. Agora, todos os materiais são aptos para o cargo, contudo é importante que seja feito um ranqueamento com apoio naquilo que precisa estar maximizado ou minimizado. Em um visor para capacete policial, por exemplo, a estabilidade é essencial, então o visor deve definir sua relutância à quebra maximizada. Logo, o ranqueamento dos candidatos se dará em cargo dos valores de perseverança. Seguindo esse comportamento, a escolha do material tem tudo para ser bem-sucedida, mas nunca pode ser feita sem a consulta de profissionais capacitados. Há diversas variáveis importantes na seleção de material que podem caminhar despercebidas sob um primeiro olhar, e além do mais, nem continuamente haverá apenas uma característica que guiará a escolha de um material. Por certo, é fundamental contar com alguém que saiba considerar as possibilidades e alertar para os cuidados necessários.